Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Como vocês viram no último vídeo, não fui incluído para jogar contra o Cardiff Então vamos assistir como a gente sempre faz de costume aqui No jogo da Liga dos Campeões, mano, um jogo importante A gente não pode ficar de fora, nem que a gente esteja de fora de campo, né? Se é que vocês me entendem Bom, bora lá então, mano, botar os caras aqui de vermelho que a gente vai jogar em casa Não sei se vai confundir na hora do jogo, né? Tomara que não Bom, mas eu não estou jogando, então não faz muita diferença Fica ruim para a gameplay, mas Eu não vou jogar, então para mim não faz diferença Bom, antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Adfly Gamer Tamo junto, mano Albieri, Futebol Adriel Silva Diminha, XX Isaac Santos Eduardo, Iane Xtudo, Ceará Matheus Góes Jonathan, Lourenço Cauã Vitor Daniel Dugrau Sueli Moreira Carlos Vinícius Fute Zoeira Euler Henrique Felipe Matheus e Claudemir Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando No próximo vídeo de Rumo ao Estrelato, mano E só vamos hoje aí Vamos enfrentar Cardiff Pela Liga dos Campeões Pela oitava da Liga dos Campeões Espero que eu jogue um pouco, né? Eu tenho certeza que no jogo de volta não vou estar como a titular Mesmo que eu jogar bem aí no próximo jogo, né? Que vai ser pela Serie A Team, se eu não me engano E... Eu não vou jogar Acho que eu não vou começar como a titular, né? Vou começar ali no banco Uma preocupação, né, cara? Uma preocupação Isso porque isso ultimamente está acontecendo muito Em qualquer time que eu passo Isso acontece, né? Sempre tem essa situação A gente tem que melhorar, mano Tem que melhorar aí Nossas atuações A gente sempre pega essa setinha aí Roxa, né? Azul E a gente não consegue fazer uma boa atuação Por isso que a gente cai Nessa situação que a gente está agora, né? De nem se ter incluído no time Bom Vamos lá, então Vamos fazer o quê? Vamos observar o time aí torcer muito Para levar a vitória, mano Sou mais Florentino agora E tenho certeza que a gente vai conseguir, mano Pelo menos do Cardiff A gente tem que conseguir Bora lá, então Isso aí, mano Gonzalo Os capitão aí Viu o destaque E o The Clan John É o jogador deles, né? Bora lá, mano Ataque com o Real Madrid E o Mauro Zarat Espero que o time se dê bem Nesse jogo aí Vamos ficar no modo Cristiano Ronaldo aqui, né? Modo Cristiano Ronaldo na final da Euro Só vamos A gente tem o Mauro Zarat Boa, mano Boa inversão ali Fiz uma bela jogada até Mas eu teria tocado ali Mas eu teria tocado ali, ó Toca no Ramadou E ali Acho que era caixa, hein? Olha os maluquinhos chegando Como é que? No E defesaça do Tataru Sano Demarei para falar o nome dele aqui Porque eu não sabia, né? Eu só olhei agora ali Tataru Sano Nem sei se é assim que se fala E vai terminar o primeiro tempo, galera Jogo sem muitas complicações, né? Para os dois times Está bem equilibrado até Um chute para cada lado aí Falou pior que está cruzamento Os caras Meu Deus, mano Ainda bem que o maluco estava na frente, hein? Claro que o goleiro defendeu Mas até a bola chegar nele ali Era muito capaz de o jogador do Cardiff chegar, né? E vamos lá, mano Contra-ataque Chris Burke Tocou para o Mauro Zarat Fez a tabelinha Mas não deu certo Aos 32 minutos já, galera Vai acabar o jogo Jogo sem muitos momentos, né? Mas É o que temos para hoje, cara A gente precisa do resultado mesmo É fora de casa, né? A gente não pode deixar eles pressionarem lá 0x0 aqui está um ótimo resultado, mano Né? E vamos lá, mano A gente tem que fazer alguma coisa Nesse finalzinho aí, ó Mauro Zarat Chris Burke Chutou de longe Quase, mano O Chris Burke faz E fora da área O chute Bem batido, mano Bem batido Não teve nenhuma substituição, cara Doideira, né? Sultou em campo Técnico Larga o aço Na substituição, né? Mas beleza Finalizou a partida 0x0 Esperando o jogo de volta Estar em campo Ajudar o time A vitória E Se classificar Para as quartas de final 3x0 agora O jogo contra o Atalanta Meu Deus do céu Sai daqui, setinha Sai daqui Em nome de Jesus, setinha Caraca, mano Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Eu tô vendo Peraí Deixa eu ver qual é o próximo jogo, mano Acho que é de propósito isso É de propósito, mano Ó, o próximo jogo é de Leite Campeões, cara Eu me coloco como setinha azul Só pra não jogar, cara É impossível Acabei de voltar pra setinha verde Nunca aconteceu isso, cara De eu voltar pra setinha azul Só acabei de subir, mano Beleza, vamos lá então, galera Jogar no lado esquerdo Setinha azul, cara Se tivesse pelo menos na direita Ou como centroavante Ajudava bastante, né? Cara, mas na esquerda Setinha azul, mano E Atalanta é chato De jogar aqui, cara É, galera Falta O time não tava dando esses molhos No jogo Que eu não tava jogando, não, hein Ó Perdeu a bola A toa e fez falta De bobeira Olha os caras chegando O Brian Cristante Não tinha ninguém dando molho Antes de eu entrar, hein Olha os caras chegando Galera Vê se no No jogo anterior aí Teve algum molho Não teve, cara Mas o que acontece Entra em campo O treinador coloca estratégia E me ferra aí E sempre que eu tô com a merda Da setinha pra baixo Os caras fazem gol primeiro E sempre por mole da zaga E tá aí 5 e meio já é realidade pra mim A bola não tá vindo pra mim No meu pé Os caras não querem nem saber jogar na esquerda É, osso Vou ter que começar a pedir a bola É tenso começar o episódio assim, cara É tenso demais É praticamente um vídeo perdido, né, cara Porque, pô Jogar com a setinha pra baixo Na esquerda É como já desistir de uma partida, cara Aqui não tem como fazer nada Ainda mais num jogo como esse Que é um pet E os jogadores tão bem apelão, né Olha só Passa com o Mauro Zaraty, mano Que passe Tem que fazer Ah, Mauro Zaraty Faz isso comigo não, mano Toca aqui pra mim Ah, cara O jogador pra mim É bater de primeiro O goleiro tava fora do gol Não, cara Calma, velho Olha só isso Ô, mano Calma, time Calma, merda Pô Mano, que estresse, cara Pô, time Caraca, velho Quando eu peço a bola Ele faz alguma coisa, velho Calma, time Pô Desgraça, mano Olha isso Que apelação Eu tava comigo ali já Os caras fizeram Caraca, vocês viram, mano Tava comigo já, mano A bola Tava no papo esse gol O carrinho deles deram dois hits Um carrinho deu dois hits Nunca vi isso Bom, já vi, né Mas só em partida Apelou Acontece isso Olha, né Sai na merda desse jogo, velho Caraca, mano Que partida roubada, cara É só pra eu tirar 5,5, velho Com certeza, mano Com certeza Essa desgraça, mano Com certeza, mano Caraca Por pouco eu tiro 5,5, velho Por pouco, mano Caraca Meu Deus do céu Mano, que atuação horrível, cara Que atuação horrível, mano É, eu falei que ia ser escala pro banco Ah, cara Mano do céu, cara Olha essa setinha, gente Para de me perseguir, desgraça Caraca, mano Cara, uma coisa que eu fico bolado, cara Eu vim pra Valentina só pra jogar Champions League Eu tava gostando de jogar Série A T e tal Mas, cara Desse jeito não dá, cara Desse jeito não dá, mano Nem na Champions League tá dando, cara Quando eu sou escalado Pelo menos quando eu sou relacionado A setinha vem, cara Meu Deus do céu, cara Pô, nenhum rumo estrelato foi isso, cara É muito chato Muito chato a situação, cara Muito chato Quando eu entrar aqui, eu volto Quando eu era partida contra o Cardiff Fiz jogo de volta, mano Agora ferrou, mano Agora ferrou Ferrou Se pelo menos eu não entrar na partida E ser aí Pelo menos centroavante Ah, o bicho vai pegar Adeus, Fiorentina Beleza, cara Parece que eu vou entrar agora No início Aê Aê, pô Centroavante, desgraça Aqui mesmo de fora da área Muito fraco Nem sei se eu estou de pé esquerdo, cara Bem esquisito esse chute Pô, porque eu estou de pé direito, velho Estranho, né Pô, Maruzarat Ah, Maruzarat Não continua passando, cara Aqui mesmo Então o pé esquerdo O cara ficou na frente Caraca, mano Aqui mesmo de fora da área Chutaço, mano Chuta no meio do gol ainda Se eu soubesse que não ia ter ninguém na frente Avançava mais Boa, belo passe, mano Ah, domina não Chuta, cara Tem gente na frente Já bateu ali Mas, caraca Muita gente Agora tem mais gente aqui no ataque, né Agora vai ter Muito mais do time deles também Pra fechar, cara Nossa, prorrogação, cara Que merda, hein Boa Ah Se fosse de 3 minutos ali de prorrogação Era o contra-ataque certo Mas vamos lá, mano De prorrogação não De Acréscimo, né Cara Pô Para de fazer esse lance esquisito Olha isso, cara Pô Vai se ferrar, máquina Pô Joga direito pelo menos, cara Joga não faz direito Pelo menos toca quando eu pedir a bola Pô Ela tá me irritando Esse mostrelato, cara Pô Máquina não Caraca Pelo menos tem que tocar quando eu pedir, cara Só isso Pelo menos Pô, corre pra caraca, hein Que isso Cara, que passeio horrível também É só ter que admitir, velho Ah, penalidade Eu vou perder pênalti Eu vou comprometer o time Mas o time pediu por isso, cara O time pediu por isso, mano E eu fiz a minha parte Vamos lá, então Evangelista aí Cardiff Bateu Olha só Achei que ia ser gol, mano Boa Ah, meu Deus do céu Cara, eu sempre erro, cara Eu sempre erro Não tem jeito Eu vou errar, eu vou errar Não importa onde eu bater Boa Nem foi o que eu bati Foi automático Tá bom, mano No meio, foi Olha só Vai, Jami Bais Não, não, não Não, não Isso Meiuca, mano Boa Whittingham Bateu pra fora Isso Caramba Pelo menos isso, mano Olivier Tcham Abateu Olivier Olivier Ah, não Não me ilude, cara Não me ilude, gente Pilkington Quase goleiro Vai, Saponara Vai, Saponara Isso Meiuca, mano Meiuca É O segredo, galera Bate na meiuca Que é Que é sucesso Erra, mano Ah, bro Olha só a ilusão, cara Nos iludimos a toa, velho Nos iludimos a toa, cara Isso Tira o costa Boa, mano Por menos a Champions League A gente tá vivo ainda, cara Ainda vale a pena Ficar na Fiorentina Por um tempo, hein, cara Boa, time Finalmente Pelo menos isso Beleza, galera Sorteio das quartas de final Já Sorteado, mano Vamos ter Um El Clásico, mano Barcelona e Real Madrid Nas quartas de final E vamos ter um Atlético de Madrid Underlet E Napoli vs Bayern de Munique Vamos enfrentar o Mônaco, mano Mônaco Mano, depois dessa M7 até subiu, né Tirei 6 ali Foi pra verde E vamos lá, mano Joga aí agora o jogo contra o Empoli Quando que vai ser aí o jogo contra Tá, só no próximo vídeo, então Vamos ter aí o jogo contra o Las Verona Cagliari E temos a semifinais ali Contra Juventus também Que promete ser um jogão Eles agora partiu Então o jogo Contra o Las Verona E só vamos, mano Vamos que o Las Verona é chato A liga já era, né Como eu já disse Então vou jogar por jogar mesmo Que eu tenho que manter minha nota Mas já era Que jogada Nossa, o leiro pegou, cara Pra mim já era gol Juro Cara, a setinha verde é outra coisa, cara Era só isso que ia, mano Uma setinha verde Pelo menos Só isso Não isola isso Ah Como, velho Caraca, mano Minha pressão tá Tão baixa assim Pra errar o fit desse Tão baixa Tão baixa Ah, mano, olha isso Desava ter dado esse mole Simone Gans Ajudi daqui mesmo, pé direito Eu chupo pé na cara do goleiro Porque é o único jeito, mano É o único jeito Vamos lá, escanteio, mano Se eu sair agora, eu vou ficar bolado Isso aí, mano Isso aí Vamos lá, cruzamento De cabeça Olha, mano Quase Nossa, boa, mano Passou lisinho O cara foi direto Tocou Babacá bateu Travado, mano Tocou pra quem, cara? Meu Deus do céu, hein Até sair do jogo 85 minutos Vou ficar fora da posição, mano E se fosse gol Seria muito em vão, cara O que eu fiz Porque, pô Eu me sacrifiquei, mano Inclusive que é substituído pra Pra segurar o time Com esse resultado Com esse resultado que tá Pra tentar vencer, né Na verdade Mas tá aí Se tomar esse gol É ficar muito bolado Beleza Fui o eleito melhor jogador da partida E agora vamos jogar contra o Cagliari Cout, mano Na esquerda de novo Vamos ver se a gente tem que fazer Uma ótima nota de novo Pra... Tirei sete no último jogo, velho Pelo menos foi reconhecido agora, né Bom, vocês tão ligado Como é o Cagliari Cout, né Ainda mais que ele tem O Sal aí, ó Vocês tão ligado, né O Sal sempre faz gol em mim, mano Sempre Em qualquer time que eu tô Ele sempre faz gol Boa Melo passo pro Abacar Virou, bateu Bate, cara É uma demora que eu vou falar, hein Os caras tem precisão de chute Tem tudo que a habilidade não aproveita, mano Na verdade, falta Vamos ver se eu batei direto Espero que sim Que isso, mano Olha onde o cara tava, velho Pode ir, Sarnaldo? Pode ir, Sarnaldo? Nossa Acho que eu tava no papo, hein Essa aí, ó Ai, ai Eu falo pra vocês que o PES rouba Mas vocês falam que é choro, né O cara passa certinho, mano O cara é de barra Passa certinho Na frente, onde a bola vai pro gol, mano Beleza Cruzamento pra mim, olha Tirou Calma, calma Calma Não, cara Não Aí tu cagou no pau Aí tu cagou no pau, mano Porra Calma Pô, mano Que domino sem graça, hein, cara Dominou justo pra ele, viu Eu pedi pra ele dominar reto Ele foi e dominou Pra diagonal, cara Uma coisa sem nexo do caramba Olha lá Aí eu pego a bola Uma pressãozinha básica Ela pega uma pressãozona Pra ir pra fora Olha lá Toda hora, mano Boa, mano Levou Fez certo A execução foi errada Ah, galera Olha aí Tem como ganhar alguma coisa assim? Tem como ganhar algum título assim, galera? Tem não, pô Não tem, cara Dez galera Vamos lá, então Semi-final aí Da copa A quem ganhar Ganhou, mano É Só vamos Fazer o que? Não tem jeito, né? Olha a roubada do Marozarte Boa, mano Não queria que não vá fazer nada Porque assim é a mesma coisa, né? Vamos lá Pelo menos só como isso lá, velho O que dá pra fazer Eu vou fazer Olha só com o dobiá Boa, goleiro É igual aí Boa, mano Boa É, você já percebeu Aqui no jogo contra Juventus É só Juventus que ataca, mano Dá pra ver que eles são bem superiores mesmo, né? Ó, o chute daqui Meio Bateu Caraca, mano Ah, tenho que fazer um gol contra Juventus, mano Pelo menos um Agora, é agora, é agora É agora Os caras chegando Higuaín Higuaín É o nome dele, mano Eu já sabia Desde Desde o cruzamento Que esse gol Que só Que é três malucos da Juventus na área Pra cabeça e essa Só tinha dois, mano Marcando Da Fiorentina, ó Aí é isso, mano Tinha dois malucos ali Marcando o mesmo jogador Não sei porquê Logo Higuaín, mano Tava Certinho ali pra cabecear E tá aí 1x0 Pra Juventus Olha o Higuaín de novo Chegando Que drible, mano Bateu Saúra pro de bala Tira, meu Deus Gente Acorda, mano Ajuste daqui mesmo Quero nem saber se é a gente na frente Caraca, mano Caraca No meio do gol, hein Aí tu vacilou, mano O bonequinho vacilou agora, hein Vai cruzando pro Higuaín Acabou Agora só no resto da Champions League mesmo, velho Porque não tem jeito A Fiorentina é um lixo É um lixo, entendeu? Acabou, mano Acabou Era simplesmente marcar o de bala, mano Mas não Vamos deixar de cruzar Pro Higuaín fazer o gol É a mesma coisa Toda hora Aí, cara Volta, mano Volta, cara Quem sabe o que fazer? Volta Pra mim De graça Pelo menos toma uma decisão do que fazer, cara Olha só, cara Por que nosso time também não faz isso, cara? Olha isso Por que nosso time também não faz isso? Caraca, hein Que show da Juventus, mano Uma aula de como jogar Uma aula Respeito Respeito a Juventus, mano Respeito Não ganhou no roubo, tá ligado? Ganhou na moral mesmo Sempre ganhou na moral Um time maço Sempre foram superiores em todos os jogos, mano Gente, Juventus é um time que eu respeito pra caramba, mano Muito bom Só espero que quando um dia o povo jogar aí na Juventus Acabe sendo como foi o Fiorentino Um lixo, mano Que se tornou